E aí gente, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec, deixa eu contar para vocês uma história, que é a seguinte, em um mundo distante chamado China, nasceu uma empresa chamada Xiaomi, e essa empresa chamada Xiaomi, um dia ela decidiu que ia fazer uma penca de smartphone, e o dia que ela decidiu fazer essa penca de smartphone, ela descobriu que ela não conseguiria atualizar todos de uma só vez, então ela criou usuários beta test, ridículo né, mas vai fazer sentido. E aí gente, como é que tá aí? Ó, saiu um programa beta test da MIUI 12 beta global, para mais três aparelhos, Pocophone F1, Mi 8T, não, Mi 8T, não, você tirou isso? Não. Redmi Note 8 Pro e o Redmi Note 7. Bom, deixa eu explicar para vocês, a Xiaomi, ela pega alguns smartphones para Cristo, a verdade é essa, e esquece desse por um tempo. Deve ser desenvolvimento, ela não fala, tá? É, o Redmi Note 8, todo mundo tá falando, a Xiaomi esqueceu o Redmi Note 8. Eu já vi esse filme, tá? Na MIUI 11, eu vi esse filme com o Note 6 Pro, eu vi esse filme com o Redmi Note 7, eu vi esse filme com o Pocophone F1, eu vi esse filme ano passado com a MIUI 11, nossa, e talvez nesse filme repetir agora com o Redmi Note 8 e a MIUI 12. Bom gente, o que que eu posso falar para vocês? A resposta que a Xiaomi passa é sempre a mesma, está adaptando o Redmi Note 8 para o Android 10. O Mi 8 Lite recebeu o Android 10 antes do Redmi Note 7. Eu não sei se a Xiaomi faz por lote de fabricação, tá? Ou eu não sei se ela faz mais porque ela sorteia. Eu não sei como é feito esse processo. Pode ser, pode ser que assim que eu soltar esse vídeo, essa beta já tenha sido cancelada, porque as vagas são limitadas, tá? É, por isso que eu não fiz vídeo, tive um monte de rolo aqui em casa, no dia desse negócio, mas eu vou fazer uma coisa melhor do que deixar os prints. Eu vou deixar o vídeo do Blindado, eu vou deixar o vídeo do Tecnovass, que os dois fizeram um vídeo bem detalhado sobre o assunto, tá? O que eu quero falar aqui é o seguinte, a Xiaomi lançou, está lançando de três em três smartphones. Primeira lançou a Mi 9, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro e agora lançou para o Redmi Note 7, o Pocophone F1 e o Redmi Note 8 Pro. O Redmi Note 8 Pro já está rodando no Android 10. Em alguns casos, alguns já receberam a autorização do Android 10. Android 10. Então, para ele está fácil. Se a Mi 12 roda em cima do Android 10, para ele está fácil. O Pocophone F1 já está rodando no Android 10, se eu não me engano. Se eu não estiver rodando no Android 10, coloca nos comentários para mim, por favor. Mas eu acho que ele já está rodando no Android 10. Então, ele já está mais fácil também. O Redmi Note 7 já está rodando no Android 10. Ah, sim, mas o meu Redmi Note 7 não está rodando no Android 10? Eu estou com o Android 9 até hoje? Sim, mas a Beta China já está rodando no Android 10, já tem uns três, quatro meses já que o Redmi Note 7 está rodando no Android 10. Então, ele já está preparado. Vocês estão entendendo? E outra coisa, as Betas do Android 10, como o i2 e o Redmi Note 7, eu uso. Estão maravilhosas, cara. Estão maravilhosas para aí, antes, você só tirar a função e soltar a atualização. A verdade é essa. Olha, gente, vou falar para vocês de uma coisa. É interessante para você ser usuário Beta, receber antes e tal. Eu fiz a inscrição. Eu fiz a inscrição, sim, saiu, fiz a inscrição e tal. Não sei se eu vou receber, porque a chama não fala, tá? Mas, mas, tem mas sobre isso aí, que é o seguinte. O que eles vão fazer é pegar meu i12, tirar uma pá de recursos e soltar a atualização. Uma versão do Android 10. É isso que vai acontecer. Então, não precisa ficar desesperado. Ah, meu Redmi Note 8 foi esquecido, meu Deus. Não é assim. É melhor, vamos pensar que até pode ser melhor não soltar agora e vir tudo cagado, do que soltar agora e soltar bosta. Apesar que o Redmi Note 8, a Xiaomi está devendo atualização para o Redmi Note 8, está devendo sim, está devendo correção de bugs. Eu vejo muito o Redmi Note 8 dando palo em rumo. Eu conheço muita gente aqui, próximos a mim, que tem o Redmi Note 8, que está tendo problemas, tá? E está vendendo um aparelho aqui. Estou vendo muito o Redmi Note 8 dando palo em sistema. Me ajuda aí, Xiaomi, por favor. Outra coisa, muita gente está em dúvida a respeito de atualização do sistema. atualização do sistema é ou vem patch de segurança ou vem mudança de software. Patch de segurança, pode atualizar sem medo de ser feliz, cara. Não vai mudar nada do seu telefone. Nada. Agora, se vir patch de segurança e correção de bugs, ok, vai mudar alguma coisa. Pelo menos precisa mudar, porque já vem, né, correção de bugs. No caso de patch de segurança, pode atualizar sem medo. É só patch de segurança do Android, apesar de que a atualização veio com o Redmi Note 8, veio atualizando patch de segurança do Android para maio de 2020. Pô, nós já estamos meados de julho, Xiaomi. Meados de junho, me ajuda aí. O Redmi Note 7, a atualização que veio com o Redmi Note 7 de patch de segurança foi de junho. Como assim? Você está entendendo? Então, a Xiaomi está devendo uma atualização decente para o Redmi Note 8. Se a atualização vir mudanças no sistema operacional do Android 9 para o Android 10, ou mudança de versão da System UI de MIUI 11 para MIUI 12, aí sim, aí você pode ficar cabrendo com a atualização. Pode até fazer a atualização, tá? Mas, eu recomendo fazer um backup de tudo que você tem, porque se der algum paulo, você vai precisar resetar o telefone, certo? Bom, gente, só isso que eu queria trocar essa ideia com vocês aqui, sobre essas atualizações. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!